Música Chama-me, conta-me, diz Como vai a sua vida Mestre a sabedade Com jeito que a mão Mostra É dona de sete saudades Que ainda me esqueci O seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão E você estava lá Desfaça-me, diz Que esse olho te faz mais feliz Melhor não responde a verdade Sonhar é melhor que você fez Música 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 Música